E agora a gente tá no Açaí da Casa Verde, o Ramos é o gerente, já queria esse açaí, ele tá caprichando também com um monte de ofertas, tá? Ramos, o pessoal que quer bateria, parcelaria, cantinho escolar, tem que vir pra cá? Tem aqui, tem tudo pra isso aí. Então, vem mesmo, porque ó, eles vendem muito, vendem em grande quantidade e é por isso que tem um preço legal, tá? Sem contar que hoje a gente já tem açaí em quatro endereços, né? Quatro endereços, isso. E aí quem compra bastante consegue negociar. Tem um melhor fornecedor e um precinho caprichado pra você. Por exemplo, no açúcar guarani, esse pacote vem com 10 quilos, né? 10 quilos por pacote. Isso, a 6 e 10 o pacote, 10 quilos, é 61 centavos a unidade. Ó, 61 centavos o quilo, viu gente? Cada pacote de 1 quilo. Agora, vão andando, eles têm muitos produtos interessantes. Você quer comprar queijo? Vem pra açaí que tem queijo de todo tipo. Você quer comprar? É frio? Vem pra cá porque tem também. Pertence pra feijoada, você vai encontrar tudo pra pizzaria, gente, desde a caixa de pizza até aquele queijo gostoso que você vai encontrar aqui. Ó, pra um bom churrasco, linguiça toscana perdigão. Tá saindo quanto? 2,75 quilos. É vendida em pacote, mas o preço é por quilo. 2,75 quilos. Você compra no pacote fechado aqui. E é uma linguiça ótima. Esse daí é o tempero Boa Mesa. Lá tá com 500 ml e vai sair quanto? Esse 2,49 a lá de 500 ml. Ó que precinho legal, 2,49. Tem mais, tem linguiça calabresa perdigão. Essa tá saindo quanto? Isso, é pacote vendida o quilo, 3,39 o quilo. 3,39 o quilo. E ainda tem mais, viu? Você também vai encontrar refrigerantes, tem toda a variedade pra você, pães. Você que faz aquele hot dog legal, vai encontrar aquele pão fresquinho pro seu hot dog. Você que trabalha com farinha, aliás, farinha de frigo, dá pra fazer tanta coisa, né? Tem aqui, a farinha de frigo especial. É o quê? Pacote com 5 quilos a quanto? 2,85 o quilo. 2,85 o quilo, é isso? O pacote com 5 quilos. Ah, melhor ainda. Vem pra cá e faça festa, gente. É de segunda, sábado, às 8, às 8, no domingo, às 8, às 2. Na Engenheiro Caetano Álvaro, 1927, Casa Verde, telefone 3955-1029. Vale pra São Miguel, Guarulhos e Vila Carrão. Vila Carrão. Açaí. É isso aí. É isso aí. Tchau.